Certanejo Márcio Santos, junto com o meu professor Edilson, aqui no Goiás, aqui em Goiânia, peguei uma... Que peixe é esse peixe? Caranha. Eu não sei nem que peixe, peguei. O peixe está querendo me puxar. Espera aí, Jesus, vamos já ver. Essa aqui vai lá para a galera do estado do Pará, do Tocantins e o resto do Brasil inteiro vai ver isso aqui. Eu posto isso no YouTube. Certanejo Márcio Santos, além de cantor, é pescador agora, aprendendo com o meu professor Edilson. Olha o peixe lá. Poxa, pai, o pessoal é o peixe. Olha o tamanho do peixe aí, ó. O peixe só não é uma baleia, pai, mas é um tubarão. Olha, é grande. E aí, pai? Vai, arrasta aí para fora para o povo ver o peixe. Pai, mas... Pai, você não quer mostrar o peixe? É, gente, eu sou aluno. Não vou agradir que eu sou aluno. Esse meu pai vai achar muita graça lá no estado do Amapá, viu, pai? Um dia você vai pescar junto aqui com o professor Edilson. Aperta mais o freio um pouquinho mais. Apertar mais um pouco. Aí. Agora pode puxar o peixe e mostrar para a galera. Não quebra, não. Pode passar. Pode passar. Pode passar. Olha aí, galera. Oi, mamãe. Ah, não. Mentira. Mentira. Não acredito que ele fez... Amor, olha o que foi que ele fez comigo aqui, ó. A minha mulher está toda enrolada no anzol, pessoal. Eu vou filmar ela. Não. Vou filmar aqui o professor aqui, ó. Olha aí, o anzol aqui na cabeça. Não, não. E o professor... Olha aqui. Pera aí que minha mão está no meio. Meu professor Edilson pegou... Pegou não. Esse peixe é o seu, rapaz. Caranho. Pensa. O negócio é bom, viu? Minha mulher ficou toda enrolada aí, ó. Dá um tchauzinho para a galera aí, irmão. E... E assim... Agora tem sal e peixe aqui. E eu aqui, pô. Tá segura. Pai, mas quebrou, não foi?